Respira É tudo o que você precisa fazer Neste momento Você foi atingido, está sangrando Está doendo É tudo o que você precisa fazer É respirar Respira Eu vou atar essas feridas Eu não posso te perder Eu recebo ordem do general E ele conta com você A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar Eu não tenho nojo de você Só porque foi atingido um mau soldado não és Eu sei o seu valor Eu sei o que enfrentou Eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos que eu te levo pro acampamento A guerra está longe de terminar Silêncio, não diga nada Só faça respirar Se não der pra cantar, não canta Se não der pra orar, não ora Se não der pra andar, se arrasta Só não pare de respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar E eu não vou deixar você Respirar 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 Respira O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Respira Eu vou atar essas feridas Eu não posso te perder Eu recebi ordem do general E ele conta com você A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar Eu não tenho nojo de você Só porque foi atingido o mau soldado não é Eu sei o seu valor, eu sei o que enfrentou Eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos que eu te levo pro acampamento A guerra está longe de terminar Silêncio Se não der pra cantar, não canta Se não der pra orar, não ora Se não der pra andar, se arrasta Só não pare de respirar, o exército precisa de você E eu não vou deixar você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Respirar Respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Respira 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 Você vai voltar Você vai conseguir Respira 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 Respira